Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Olhar Ergonômico da Bergo. Eu sou Lisandra Vergara, coordenadora do Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Um podcast onde nós traremos novidades como notícias e provocações ergonômicas evidenciadas no nosso país. Vem com a gente! Olá, vamos dar início a mais episódios do Olhar Ergonômico Podcast, que é especificamente voltado para os bastidores da ergonomia e da acessibilidade. Eu sou Lisandra Vergara, sou integrante do CETACA, o Comitê Técnico de Ergonômico e Acessibilidade da Bergo. Olá, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos claros, estou vestindo uma camiseta preta com o símbolo de uma cadeira de rodas estilizada. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso podcast. Vamos falar muito sobre Ergo Design. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que é a professora Jacinta, que é uma das idealizadoras do evento Estilizando Sua Cadeira de Rodas na Universidade de Chevalho. Seja bem-vinda, Jacinta! Boa tarde, Michele! Que coisa tão boa falar contigo, né? Nós já fomos professora e aluna agora, nós estamos aqui como parceiras e colegas de trabalho, né? O que é muito importante. Eu sou Jacinta Cidibon Renner e eu sou uma mulher loira, alta, estou vestindo uma blusa azul com um macacão branco e vim de forma bem informal hoje para realmente conversarmos com vocês de uma forma bem descontraída, né, Michele? Então, aí está. Eu gostaria, eu não sei se você pode começar, Michele, como é isso? Inclusive, vamos fazer uma descrição do cenário aqui. Nosso cenário aqui é o Bundle 1 especial e fizemos um painel todo dedicado à inclusão de pessoas com deficiência. Então, na parte de baixo tem algumas palavras-chave, como cadeira de rodas, acessibilidade, inclusão, usabilidade, energia assistiva, autonomia, diversidade, inclusão social, que é muito importante, nossa palavra-chave de destaque aqui no nosso projeto, na Fervale, e interdisciplinaridade. E acima, possivelmente não vai aparecer, mas eu vou colocar uma foto para quem está nos assistindo no YouTube, que é uma frase que um dos nossos participantes de pesquisa falou, que é o Eduardo Cadeira de Rodas, o Vitor Damião, que coloca que as cadeiras de rodas são as pernas da gente, ela precisa nos levar aonde queremos. Então, essa frase nos leva de inspiração para as pesquisas, inclusive foi uma inspiração que nos fez também promover o evento Estilizando Sua Cadeira de Rodas, de falar a gente, porque inclusive eu tive a oportunidade de participar desde a primeira edição que a gente promoveu Estilizando na Fervale, que foi em 2019, né? Isso, antes da pandemia, né? Logo antes da pandemia. Aí depois ficamos dois anos parados, até porque a edição acontece a cada dois anos, né? Mas é um evento muito bacana, que movimenta várias pessoas aqui da comunidade local, regional também. Enfim, mas a Michelle está sendo assim um pouco modesta. Ela, na verdade, criou esse movimento junto conosco, né? E eu vou comentar um pouco, Michelle, como aconteceu esse início desse projeto. Na verdade, é um projeto de Ergo Design e nós estamos já há 15 anos trabalhando com usuários de cadeira de rodas com pesquisas. E temos como foco principal o campo de pesquisa a LEME, que é a Associação de Lesados Medulares do Rio Grande do Sul. E essa associação, então, nós temos um convívio muito grande com eles, muito intenso em função das nossas pesquisas. E acabou que nós tivemos uma relação tão importante com eles, que a gente começou a atender as demandas deles, no sentido de pesquisa. E hoje nós temos um enorme projeto de extensão junto a esse público. E aí, na trajetória da pesquisa, nós tivemos uma aluna que quis pesquisar, de mestrado, lembra? Da Camila, ela quis pesquisar os usuários de cadeira de rodas infantis, crianças. E aí, ela se deu conta, se deparou com uma criança que disse pra ela, Tia, eu não gosto dessa minha cadeira, ela é preta, ela é feia, ela é igual de adultos. E na hora do lanche, na hora do intervalo, eu fico sozinha aqui parada, porque ninguém quer brincar comigo. Claro que possivelmente, no olhar da criança, era esse o maior problema. Mas, na verdade, a gente sabe que a não mobilidade também acaba interferindo nesse processo de socialização dessa criança. E, então, a Camila veio muito impressionada, né, Michelle, em comentar que, puxa, essa criança disse isso e outras crianças também mencionaram-se da mesma forma. E aí, a gente teve a ideia, né, de criarmos, então, esse movimento, estilizando sua cadeira de rodas. Na verdade, a gente teve várias, né, várias ideias, como é que nós poderíamos fazer algum movimento pra poder dar mais destaque a essas cadeiras, né, que são pretas. Eu lembro que, numa pesquisa que eu fiz também, eu tive uma participante que era adolescente. Ela queria a cadeira de rodas dela com as cores do Ludum. Então, não é somente o público infantil que estava querendo uma cadeira de rodas utilizada, é o público jovem também. Partimos desse pressuposto pra fazer o evento estilizando. Então, eu lembro que, na época de 2019, quando começamos a organizar, nós não sabíamos o que, de fato, eles queriam. Quem seria nosso público? Tanto que, nas inscrições, deixamos aberto pra vários públicos, desde crianças até adultos. E o que nos surpreendeu foi que, na verdade, nosso público, principalmente, a maioria foi adulto. Então, foi muito, foi uma surpresa muito positiva pra gente. E até hoje, né, Michelle, temos metade adultos e metade crianças, mais ou menos assim, distribuído, né. Os adultos gostam muito dessa estilização, mas o mais importante é que eles trazem a sua personalidade. Isso tem um cenário de fundo muito importante de pertencimento. Me parece que a palavra-chave aqui é pertencimento. Porque eles se sentem, a gente, nesse momento em que eles desfilam, eles mostram o seu estilo, sua identidade, eles quebram um pouco, se quebra aquele olhar de coitadismo em cima deles, né. E o olhar de capacitismo. Então, e isso faz com que eles adoram o movimento todo, eles participam das oficinas, eles trazem as suas ideias. E nós, nos nossos laboratórios, oficinas, então a gente faz toda uma movimentação. Mas eles têm uma participação super ativa. Tem algumas crianças, a voz do João, Michelle. O João é um menino com paralisia cerebral e ele tem, ele não é oralizado, ele não fala, mas ele tem expressões, assim, bem importantes, expressões faciais, enfim. Ele fala com os olhos, né. E aí ele diz que faz um ano já que ele está pedindo pra avó que ele queria ver pra cá, pro laboratório nosso. É, porque ele queria pedir um personagem de gamer pra colocar na cadeira de rodas dele. Então, eles curtem muito, eles ficam muito felizes, eles ficam aguardando esse dia, né. A clarinha que pediu que provavelmente as fotos vão aparecer. E ela quando acorda da manhã, ela diz pro pai, pai, hoje eu tô feliz. E aí o pai disse, por que não colocar isso na, a gente chama de bolacha, né, a bolacha da cadeira de rodas. E, aliás, ficou muito feliz, né, colocamos então isso e também a utilização da própria, do imposto da cadeira, né. Hoje estou feliz. E é de muito sucesso esse movimento todo que a gente faz, né, que é claro que tem a inclusão social como premissa. Mas, isso é tão sutil, isso é tão tranquilo, isso é tão leve, que parece, assim, é uma grande brincadeira pra eles, né. Tanto é que tivemos pessoas que não participaram da oficina, mas que quiseram vir no dia só pra desfilar. E estava tudo bem, né. A gente não tem muita formalidade nesse momento, né. E aí, é bastante informal. E por vezes a própria academia pergunta, qual é o protocolo? Não tem protocolo nenhum. A gente passa, a gente sabe, mais ou menos, o passo a passo que a gente quer. Mas as pessoas, fundamentalmente, as pessoas que participam, que conduzem o processo, né. O desfile não é auto-formal, é, de fato, uma festa. Todo mundo se sente incluído, se diverte, a gente passa e mostra, mostra a sua identidade, seu estilo pras pessoas. Eu quero destacar aqui, pra quem está nos ouvindo no Spotify, dá uma conferida também no YouTube da Vergo, que vai estar aparecendo no meio da nossa conversa, algumas imagens, alguns vídeos das estilizações, do piscina, do desfile. Então, fica ligado lá, porque é muito legal conferir as estilizações que fizemos com o pessoal. Mas eu acho que é legal comentar, estamos na terceira edição. A gente fez uma edição em 2019. Uma em 2021, 22, 22, era depois da pandemia, tivemos que pular um ano. E a outra agora, que são em 2024. Então, eu acho que o legal é a gente ver acompanhando até edições e ver, de fato, quais são as demandas. Tanto que na primeira edição, nós não sabíamos o que o pessoal queria. Então, tanto que programarmos, aquela vez, era dois dias de oficina. Mas tínhamos muito mais demanda do que dois dias de oficina apenas, que seriam dois dias inteiros. Então, havia pessoas querendo, desde conserto de cadeira de rodas, até pintar essa cadeira de rodas inteira, a ponto de ter que montar ela. Outros querendo fazer, então, a proteção usada, utilizada. A questão da capa, de bolsa, colas, bolsas. Então, com o passar das edições, começamos a definir alguns critérios para justamente conseguir utilizar as mobilizações. Mas eu acho que o legal dessa capa, assim, está a questão de que não somos apenas nós, organizadoras, que fazemos isso. É uma equipe enorme de participantes, voluntários, que estão à frente do projeto. Sem dúvida. E como é o projeto também de extensão, agora, este ano, foi formalizado como projeto de extensão. Então, nós, na verdade, nós, como equipe de pesquisa, a gente inventou, né? Por conta da demanda que veio do nosso público. Isso é bacana, né? Por vezes, as pessoas têm um equívoco em relação à visão da pesquisa, do impacto de uma pesquisa, né? E a gente faz pesquisa aplicada. Então, no momento que traz uma demanda dessas, por que não fazer? E a universidade, que é uma universidade comunitária, uma universidade que evade, ela nos dá essa oportunidade de a gente fazer isso, né? Para esse público, conforme vêm as demandas da comunidade, né? E é... Mas o processo é bastante complexo. Eu acho que a Michelle sabe explicar melhor, como designer, o processo. Nós conversamos em maio, para o evento acontecer em setembro, outubro, né? Então, as primeiras inscrições, aí todo um cuidado das inscrições, o uso de margem, né? Isso tudo está autorizado por todos os participantes. E depois, eles solicitam o que eles querem. Aí, o centro de design desenvolve, então, algumas situações que podem vir a estar ok ou não, conforme a pessoa, né? E aí, depois, vêm os usuários para a oficina tecnológica. Na oficina, então, a gente apresenta o que nós imaginamos a partir da proposta deles, de estilização. E aí, a gente começa esse trabalho, então, de impressão, né? Impressão a laser, primeira proposta no computador, depois no programa, depois vai para o laser a impressão e depois a gente começa a pintar e assim por diante. E também, nós temos a suprimação, a moda envolvida. Na verdade, nós temos em torno de 10, 12 cursos aqui da universidade envolvidos. Desde a engenharia mecânica, engenharia de produção, design, design de moda, estética e cosmética. E no dia, faz a estilização do rosto, da maquiagem, do cabelo. Isso tudo é feito também. Em média, nós temos entre 40, 30, 40 alunos de graduação envolvidos, que são voluntários. Mais equipe de pesquisa, mais equipe de extensão, né? Então, são muitos alunos envolvidos. Mas é fundamental trazer também essa questão, não é? Apenas a questão da estilização para os usuários de cadeia de rodas. Tem uma questão de aprendizagem profunda, que é importantíssima para cada aluno que participa. Porque muitos me dizem, vai, eu nunca tive contato com uma pessoa com deficiência. E que bom estar aqui agora, por vezes se sentem até um pouco inseguros, que linguagem eu uso. Ah, o João não fala, não conversa, como eu me comunico com ele. Coisas que para a gente que trabalha com esse público, é tão tranquilo, é tão natural. Mas para algumas pessoas, alguns alunos que estão lá no início da graduação, eles não sabem, nunca tiveram esse tipo de convívio. Então, que bacana é isso, poder nos favorecer tantos públicos dentro desse contexto, né? É uma aprendizagem importantíssima. Sim, sim. Com certeza, é muito importante também termos esses alunos voluntários, que geralmente nas oficinas, quem mais trabalha, acaba sendo a equipe de design, a equipe de pintura. Então, por vezes a gente precisa de pessoas que possam estar lá conversando com eles, conversando com os familiares, que são coisas que a gente não consegue dar atenção. Então, esse momento, inclusive, de até cursos, por exemplo, da psicologia, que estão conosco também, de poderem colocar em prática um pouco também o seu conhecimento e fazer essa assistência diretamente com os participantes. E é muito legal essa vinculação de diferentes cursos, porque trabalha tanto a questão multidisciplinar, mas também toda a questão de uma equipe, né? De poder fazer um trabalho totalmente voluntário para esses participantes. Eu acho que o mais legal é no dia, dando desfile, né? Porque é uma correria! Todo mundo se reúne no nosso laboratório, que é o Labietti, que é na Universidade de Fevara. Então, a sala fica cheia e é o momento da gente preparar, colocar, então, a proteção das rodas, fixar. Então, a gente deita no chão, a gente faz a festa realmente para fazer tudo acontecer. Sim, dá tempo, né, Michele? Porque eles precisam vir cedo, porque eles vão passar por aqui, eles vão colocar o colacho nas rodas, vão fazer todo esse processo de estilização, mas, ao mesmo tempo, eles já vão indo lá para o Laboratório de Estética e Cosmética e aí lá eles são maquiados, se penteados e fazem todo um esquema, né? E dali, então, depois eles vão para a Rua Coberta e ali, então, temos um tapete prata, aonde o desfile vai acontecendo, né? E é bacana porque o meu papel é muito mais simples que o da Michele, porque a Michele se deita no chão e fica parafusando, desparafusando e toda a equipe, né? Mas eu recebo os familiares, eu faço toda essa questão de recebê-los, enfim, né? E tentar dar o melhor tratamento possível, né? Então, é cada um com o seu papel, a equipe se organiza muito bem, né? E em cada edição a gente percebe o crescimento e é interessante, quando o nosso reitor me perguntou, qual é o protocolo? Eu disse, olha, a gente até tem uma ideia do que vai acontecer, mas a gente não sabe. Os protagonistas dessa história, desse desfile, são as pessoas com deficiência. E eles resolvem no meio do desfile, eles param, aí um quer dizer, pai, mãe, eu amo vocês. O outro enxergou uma amiga lá no canto, de repente chama aquela amiga, quer que se chame. Marcelo que levantou e conseguiu dar alguns passos mesmo para a cadeira de rodas, né? E a mãe dele estava muito preocupada, porque ela achava que talvez ele não fosse ir, não fosse, né, andar. Então, ela queria muito que eu fosse junto com ele, empurrando a cadeira de rodas para garantir que ele fosse. Mas foi uma festa, ele sentiu muita vontade, tanto que ele fez tudo sozinho. O pé é depois lá no vídeo que eu estou passando agora, aqui nesse momento. Legal, legal. E o que é muito legal também dessa iniciativa, além de toda a questão de sensibilização que a gente promove com o evento, mas também a gente percebe muitas demandas ainda de mercado. Como é importante para esse público, como faltam peças ainda que eles possam adquirir no mercado para decorar essa cadeira de rodas, o pessoal da moda, como faltam produtos, por exemplo, capas de encosto da cadeira de rodas, algo que é muito simples de costurar, mas não tem no mercado, né? Eles têm que fazer, geralmente, por conta ou então diretamente com o costureiro, ou nesse caso, nesse nosso evento de destilização. Mas a gente percebe, sim, que há muitas demandas de mercado ainda para este público e várias oportunidades para quem está nos ouvindo aqui, que é designer, que é designer de moda, já fica tendo também. E até, pessoal, também, para a Unica Né, é interessante que uma das demandas importantes que vieram para o projeto de extensão que a gente tem aqui na universidade são as oficinas de cadeira de rodas, né? Que fogem um pouquinho da questão do desfile em si, mas que durante o desfile também, durante o processo de oficinas, as pessoas nos pedem um parafuso que soltou, é um apoio de pés que está com algum tipo de avalia, e a gente também faz isso naquele momento, né? Então, eles colocam que não existe oficina de cadeira de rodas, eles precisam ir a uma oficina ou de bicicletas ou uma oficina de moto, mas nem a de bicicleta, nem a de moto, aceitam a cadeira de rodas. Então, a gente criou também aqui na universidade um espaço para fazer oficina de cadeira de rodas também. E muito bem, e as próprias demandas que vieram do evento utilizando, né? Porque já era quem nos pediu, não foi uma própria oficina, só que num tempo, nós oficinas não teríamos tempo alto para fazer esse conserto. Então, com isso que veio esse projeto, a parte, pela universidade, para poder promover essa assistência direta a esse público. E é tão interessante, né, Michele? Eu acho que a gente está falando aqui, enfim, do grupo da Bergo, né? Como é importante a gente ter esse olhar para as demandas das pessoas da comunidade, né? E como o design social é de muita relevância, né? Esses requisitos todos, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a formalidade, né? Dos processos, das metodologias aplicadas a tantas situações. E às vezes coisas tão simples fazem uma diferença descomunal, assim, uma diferença enorme para essas pessoas e para a comunidade, né? Então, como o design social, ele é fundamental nesse contexto, né, Michele? Exatamente, só para o Ergo Design, tanto que agora vamos ressaltar que no ano passado, no evento do Congresso Brasileiro da Bergo, da Ergonomia, tivemos uma menção honrosa que recebemos, nossa pesquisa desse evento, de estilização da cadeira de rodas, uma placa do prêmio a Bergo ESG 2023, que foi, na época, entregue pela irmã do Gustavo Kirchner, o Guga, né? Ele tem um instituto, então, foi em Goíba, né? Foi na Rópolis, no evento, então, a gente recebeu essa menção com uma placa, inclusive, por causa dessa ação que estamos promovendo. E está ali o nosso prêmio. Ah, vou fazer uma foto, vou colocar para vocês aqui no vídeo, acompanhem também. É, esse ano também, na Bergo, vai ter também mais uma, o prêmio ESG, né? Exatamente, o ESG. E quem é da Ergonomia, design, fisioterapia, acompanhem também nossas novidades da Bergo, no YouTube, participem também dos nossos comitês séticos, para quem é associado. Então, temos várias discussões muito interessantes ocorrendo, novidades. Então, também estamos trazendo conteúdo novo para vocês. E temos o congresso agora, né, Michelle? Nós vamos ter o congresso agora, do dia 19 a 22, né? em Goiânia, então, olha, Goiânia é uma cidade muito bacana, uma comida maravilhosa, a gastronomia é demais, né? Muitas coisas boas lá e estamos fazendo esse convite, né? É bem importante isso, participe do congresso. É muito bacana porque temos as inscrições online, para quem vai participar no formato online, mas também estar lá, conviver, fazer um network, estar lá presente, escutando, participando. E nessas relações, eu vibro muito com cada congresso que eu participo há muitos anos já, que eu estou dentro da Bergo, vibro muito em estar presente nos lugares, porque é tão bom a gente conviver com os pesquisadores, com as pessoas, com aquelas personalidades que estão ali palestrando, né? Bacana isso, né? Então, estão todos muito convidados para participarem do congresso lá em Goiânia, esse ano. E não queremos ser estraga prazer, Jacinta, mas já acabou o nosso tempo, já acabou os nossos 20 minutinhos de podcast. Então, espero que tenham gostado dessa nossa conversa e acompanhem também os próximos episódios do podcast Olhar Econômico, que são muito legais e muito divertidos, com muita informação importante. Até mais, pessoal! Até mais! Tchau! Você acabou de acompanhar o podcast Olhar Econômico, os bastidores do ambiente construído e da acessibilidade, uma iniciativa da Associação Brasileira de Ergonomia. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser nos acompanhar, acesse www.abergo.org.br e venha fazer parte desse time. Até a próxima!